Oi gente, tudo joinha com vocês, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem comigo, tá? Benção pura sem mistura. Pra você que não me conhece, é a primeira vez que está vindo por aqui, eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá? Eu tenho um Instagram, que é um Instagram de trabalho, arroba lacinhos da Teté, o Arley. Vou aguardar lá você pra curtir, comentar, compartilhar, dar aquela engajada bacana. E tenho também um Instagram pessoal de louvor, o Arley Ferreira, pra você que gosta de ouvir o Tio Arley cantar, arroba cantor o Arley Ferreira. Qual que é o passo a passo de hoje, Tio Arley? Gente, olha que lindeza. É o laço estilo, eu já tenho vários vídeos dele aqui no canal. Porém, ainda não tinha feito com esse detalhezinho aqui, ó, tá vendo? Com a fita número 2, olha que acabamento perfeitinho, olha que detalhe lindo. Acho que isso foi invenção da Mila Medeiros, né, gente? Há muitos anos aí já. E hoje eu vim trazer o passo a passo da forma que eu faço, eu vou colocar aqui laço estilo detalhadinho, tá? Laço estilo detalhadinho, minha gente, uma medida topzera. E depois de pronto, olha, com a ponta da base, ele tá medindo aqui aproximadamente 9 centímetros, né? 9 centímetros e meio, tá vendo? Fica muito fofo. Essa fita que eu tô usando aqui, todas são da coleção Brinda Arte Fitas. Olha a branquinha com a borda rosa, olha isso, gente. Cada detalhe, né, que o Tio Arley faz, eu fico mais apaixonado. Olha isso, meu povo, que lindo esse vermelho. Com branco, aí eu fiz o pretinho básico, tá vendo? Com o rosinha BB, ficou muito lindo com essa manta. E fiz também o branquinho com dourado, tá? Então vamos lá, o passo a passo, o material que a gente vai precisar pra fazer esse laço lindo e econômico. Vamos lá, meu povo. Aqui tá todos os materiais, né? Vamos lá, vamos lá, Brasil. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Bico de pato de 6 centímetros. Eu tô usando o bico de pato de duas garras, gente. Depois que eu passei a usar esse bico de pato, eu fiquei apaixonado, né? Olha, para o laço estilo, a gente vai precisar da fita número 9, de 38 milímetros. Tô usando aqui essa da coleção Brin, que é a fita pré-espontada da Artifitas e a gorgurão lisa, tá? Então, são 4 vezes de 29 centímetros. 4 de 29 tá aqui. Olha, mais um pedaço da fita número 9 pra base com 41 centímetros, tá? Para o detalhezinho da fita número 2, olha, 10 milímetros. A gente vai precisar de duas vezes, tá? Tá aqui. Dois pedaços também com 29 centímetros. Eu cortei 29 porque eu percebi que depois que a gente alinhava o laço, ele dá uma diminuída aqui, tá vendo? Então, ele com 29 centímetros a parte aqui, ó, ficou bem encaixadinho. Gostei do resultado. E é isso. Então, vamos lá, ó, passar a passo. A gente vai começar aqui com o estilo, tá? A gente vai colocar, ó, ponta com ponta. Vamos acertar aqui o meio. E aqui a gente vai fazer uma marcação com o alfinetezinho, ó. Tá? Ó, feito isso, eu vou colocar o alfinete pra baixo. A fita lisa que vai ficar por dentro do meu lado e a fita que vai sobressair aqui pra fora. Vou trazer assim, ó, fazendo o formato da letra U. E vou sobrepor o lado direito sobre o esquerdo, tá? Aqui, você pode tá fazendo isso pra facilitar, ó, fazer a marcaçãozinha aqui no meio, ó. E vem e sobrepõe a sua fita certinho, tá? Desta forma. E a gente vai vir aqui, ó, dessa pontinha da fita a essa pontinha, a gente vai marcar o meio. Marca o meio aqui certinho, tá? Agora, eu vou pegar, ó, esse alfinete e vou trazer nesse. Alfinete com alfinete. E aqui, agora, eu vou ajeitar pra colocar um bico de pato aqui só pra segurar. Tá vendo? Então, tem um ladinho do laço pronto pra ser alinhavado. Vamos lá fazer o outro lado junto? Ponta com ponta. Então, a gente ajeita aqui o meio da fita. Vem aqui, ó, marco. Bem certinho, tá? Alfinete pra baixo, a gente vai trazer aqui, ó. Marcar o meiozinho aqui. Ó, e vamos sobrepor a fita nessa posição. Feito isso, a gente vai marcar novamente o meio aqui das pontinhas, ó. Quando eu digo o meio das pontinhas, é dessa pontinha a essa aqui. A gente vem aqui no meio, ó. E marca bem certinho, tá? Agora, eu pego e trago aqui o alfinete no alfinete. E é só isso, a montagem do estilo, gente. Ele é super fácil de fazer. Rápido também, dá pra fazer muita coisa. Pronto, eu tenho os dois ladinhos do laço. Vai ficar desta forma aqui. Agora, vamos alinhavar. Deixa eu pegar aqui minha linha e agulha. Olha, a gente vai alinhavar com dez pontinhos. Preste atenção, eu sempre costumo dizer, minha gente. O alinhavar, ele define como o laço vai se armar. Então, ó. Vou descer pegando tudo, tá vendo? Um. Vamos lá. Dois. Três. O quarto, eu já pego essa fita aqui de baixo, ó. Vou dar um pontinho maior aqui. Um, dois, três. Ó, o quarto, eu subo pegando tudo. Tiro aqui o bico de pato. O quinto ponto, a gente vai dar aqui antes do alfinete, tá? Ó, cinco. Agora, o sexto. Depois. Sete. Oito. Nove e dez. Eu costumo alinhavar deixando no... Ou na agulha. Por quê? Porque eu já venho aqui, ó. Dou aquela puxadinha básica. Já ajeitando a minha fita, tá? Ó. Aí eu venho, ó. Eu gosto de franzir na agulha. Porque aí o franzido aqui fica bem perfeitinho, tá vendo? Deixa eu puxar aqui a minha linha. Ó. E eu gostei do tamanho, gente. Ele fica um tamanho muito bom. Eu fazia muito estilo com trinta e dois, né? Depois passei pra trinta e um. Depois passei pra trinta. Agora eu tô fazendo de vinte e nove. E o de vinte e oito ainda deve ficar mais fofolindo ainda, né? Ó. Ficou desta forma, tá? O outro lado a gente vai alinhavar do mesmo jeito, com dez pontos. Vamos lá? Vou alinhavar com vocês. Vamos lá. Dez pontinhos, tá? Da mesma forma. A gente começa aqui na parte de cima, ó. Pegando tudo. Um. Agora eu continuo. Dois. Três. Vou tirar aqui o bico de pato. Quarto, ó. A gente vai subir pegando aqui já essa fita. Quatro. O quinto eu desço antes do alfinete. Cinco, seis, sete, oito, nove e subo com dez. Estão pegando todas as pontinhas. Vamos acertar aqui, tá? Posso tirar esses alfinetezinhos. Aí que a gente vai organizar pra franzir. Aí eu puxo a minha agulha. Vamos lá. Eita que eu fiz um embaraço aqui, hein? Pronto. Ó. A gente acerta as fitas. E aqui a gente vai voltar... Com a nossa agulha aqui, ó. Com o jeitinho, tá? A gente vai acertando aqui... E volta. Pronto. Pronto. Ficando assim. Bem bonitinho, ó. Vou cortar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a união... Dos dois ladinhos do lastro, tá? Vem aqui, ó. Com a cola quente. A gente vai fazer essa união aqui, ó. Dos dois ladinhos do lastro. Tá vendo que os gominhos ficaram perfeitinhos? A gente espera a cola voltar a sua consistência. Pronto, Brasil! Gente, olha como que ele já sai armadinho, bonitão. Fofolindo. Agora, a gente vai fazer a base. A nossa base é super prática de fazer também. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar a minha fita nessa posição. E só vou fazer esse cruzamento aqui, ó. Tá vendo? Usando a própria mesa aqui, a gente vai fazer esse cruzamento. Vou pegar aqui. O mesmo tanto que eu deixar de um lado, eu deixo do outro, tá? De ponta. Eu gosto de medir aqui em cima, assim, do laço. Tá vendo? Ó, eu deixo um pouquinho passando pra cá. Meio centímetro pra lá. Eu venho aqui, ó. Vou prender com o bico de pato. Isso é pra mim auxiliar aqui pra gente fazer uma marcação nessa base. Ó. Essa parte vai ser a parte de baixo. Essa vai ser a parte de cima, tá? A fita que fica solta aqui, ó. Por cima. A gente vai usar aqui, ó. Essa pontinha nessa pontinha. Assim. A gente vai fazer a marcação aqui do meio. Pra que o alinhado saia bem perfeitinho, retinho, tá? Ó. Tá vendo? Ficou marcadinho assim. Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Dando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontinhos. Ó. É, gente. Aqui a gente gravando e os outros gritando. É desse jeito. Ó. Vamos lá. Aqui eu vou puxar pra franzir. Vamos lá, minha gente. Ó. Vamos puxar. Tá vendo? Deixa franzidinho aqui, ó. Aqui eu vou dar uma, duas, três voltinhas é o suficiente. Eu venho aqui de baixo pra cima. Ó. E faço assim com a minha agulha, tá? Pronto. Aqui eu posso cortar a minha linha. Ficou dessa forma aqui, tá? A minha base. Agora, minha gente, antes da gente colar o laço em cima da base, a gente vai fazer aqui a preparação com a fitinha número dois, tá? Do detalhezinho. A gente vai pegar, vai colocar ponta com ponta. Ó. Coloca ponta com ponta. Trago aqui, ó. No meio, tá? E aqui a gente vai fazer uma marcação com o isqueiro, ó. Marquei, tá? Tá vendo? Marquei o meio. Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui desse lado, ó. E desse lado, tá? Da marcação. A gente vai fazer isso, tá? Vou pegar essa pontinha e vou trazer aqui. Tá vendo? A marcação tá lá. Desse lado de cá também. Vou pegar aqui a pontinha e vou trazer aqui. Desta forma aqui, Brasil. Certo, ó. Ficou assim. Ó, a marcação do meio tá aqui. Eu coloquei de cá e de cá. A gente vai fazer do outro lado do mesmo jeito, tá? Ponta com ponta. Ó, trago aqui no meio. A gente vai selar. Selar não, marcar, né? E faço da mesma forma, ó. Aqui e aqui. Vamos lá? Do mesmo jeitinho, ó, gente. A marcação do meio tá aqui. Eu trago rente com a marcação, tá? Ó. Esse lado aqui eu vou trazer. Assim. Pronto. Eu fiz os dois lados iguais, tá? São idênticos. O que que a gente vai fazer agora? Vou pegar, ó. A gente vai sobrepor ele em cima do outro. Assim, Brasil. Então, eu vou pegar minha colinha quente aqui, ó. Vou passar nessa posição, ó. Daqui. Até aqui, mais ou menos. E eu venho e vou sobrepor aqui, ó. Em cima do outro. Certinho, tá? Ó. Tá vendo que eu tô colocando em cima um do outro? Aqui no ruminho um do outro. E aqui em cima, tá? Desta forma pra formar isso daqui. O que que eu faço agora? Eu venho aqui na minha base, ó. Passa a minha cola quente. E eu vou pegar essa parte aqui, ó. E vou colocar, tá? Centralizando ela, olha. O meio dela aqui, no rumo do meio da base, tá? Pra ficar bem certinho. Ó. Ficou assim. Agora, eu venho com a minha cola quente novamente. Vou passar aqui. Agora sim, a gente vai colocar o lacinho, tá? Ó. Fazer o encaixe dele aqui, ó. Tá vendo? Em ambos os lados, ó. Em ambos os lados. Bem no meio, certinho. Tá vendo? Centralizo. Encaixo aqui. Encaixo aqui, ó. Encaixo de cá. Encaixo de cá. Tá vendo que o encaixe é perfeito? Vai ficar desta forma. Agora, a gente vai colocar o biquinho de pato. E vamos dar o acabamento ao lacinho. Passa a colinha quente. Vamos lá, ó. Vou colocar o biquinho de pato centralizando aqui no meio do laço. Prontinho. E vamos dar o acabamento agora com a fitinha número 2. Passa a cola quente aqui, ó. Eu venho aqui por baixo, ó. Vou erguer o biquinho de pato. Vou centralizar aqui no rumo do meio do laço a minha fita número 2. Agora, minha gente, eu sempre gosto de dar uma reforçadinha na lateral do lacinho, ó. Tá vendo? Eu venho aqui. Dá aquela reforçadinha aqui. De cá também. De cá também. Ó. Tem uma linhazinha ali. Agora, a gente já corta ela. Vamos lá. Eu vou dar aqui. Dei uma. Vou dar duas voltinhas porque eu vou estar usando a mantinha. Se você não for usar manta nem nada aqui... Aí você dá a voltinha até ficar bem perfeitinho esse acabamento, tá? Aqui, ó. Já vou finalizar. Nessa posição. Ó. Aqui. Corta. Dou aquela selada aqui. Eu gosto de selar, gente. Ó. Já dando uma queimadinha. Tá vendo? Que aí eu grudo aqui a fita. Ajeito a minha base aqui. Aqui. E agora a gente vai finalizar dessa forma. Ó. Passa a cola quente nessa fitinha que a gente deixou solta. E a gente vai trazê-la aqui, ó. Tapando todo o bico de pato. Pra não ter perigo de enferrujar. Porque tem mamães que colocam o lacinho na cabeça da criança com o cabelo molhado. Então, pra evitar que enferruje, eu gosto de encapar ele desta forma. Tá vendo? Ficou assim. Ó. Aqui agora é só questão de dar aquela ajeitadinha no meu laço. Deixa eu dar aquela ajeitada básica nele aqui. Aqui, tá? Olha, gente. Que lindão. Vamos lá. Aqui, ó. A pontinha da base. Eu gosto de cortar assim. Vou cortar de cá também. Tá vendo? Usando a chama azul do isqueiro pra selar. Pra não manchar a fita, tá? Ficou deste jeitinho, tio Arley. Que lindeza, minha gente. A minha etiqueta que eu uso aqui é a etiqueta da Costanini, tá? Ela adere muito bem com a cola quente. Ela é de carmosinho. Vamos fazer isto. E aqui eu venho, ó. Finalizo com a minha etiqueta, tá? Olha que acabamento perfeito. Agora é hora de colar a mantinha, minha gente. A mantinha eu tô usando aqui a cola da MM Bond, que é o adesivo instantâneo. Acheonadinho nessa cola, Brasil. A gente vai passar aqui, ó. Na pontinha, tá? Lá. Tava com o biquinho entupido, gente. Agora vai. Ó. E a gente vai colar, tá? Eu gosto de colar aqui, ó. Aperto do bico de pato, tá vendo? Pra acabamento ficar bem perfeitinho. Ela tem uma secagem rápida, essa cola. Cola aqui do outro lado. E finalizo. Gente, e tá prontinho o nosso laço estilo detalhadinho. Eu falei detalhadinho por causa desse detalhezinho aqui que eu acho que ficou. Um espetáculo, tá? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Tenham pegado certinho as dicas de alinhavo, né? É, e dica de tudo, né, Brasil? Então, faça bastante, venda bastante, né? Espero que vocês aí curtam o vídeo, compartilham muito. E vocês fazendo esse lacinho aqui pelo canal do Tio Arley. Eu quero pedir que vocês me marquem lá no meu Instagram. Porque vocês sabem que o Tio Arley é o doido do reposte e vai repostar tudo, tá bom? Um beijo, até o próximo passo a passo. E tchau, obrigado.